Elevação ou então Ossalutaris Hóstia, este trecho serve tanto para a elevação como para o canto do Ossalutaris Hóstia, é de Mozart. Ossalutaris Hóstia, este trecho serve tanto para o canto do Ossalutaris Hóstia, é de Mozart. Ossalutaris Hóstia, este trecho serve tanto para o canto do Ossalutaris Hóstia, Ossalutaris Hóstia, este trecho serve tanto para o canto do Ossalutaris Hóstia, é de Mozart. Ossalutaris Hóstia, este trecho serve tanto para o canto do Ossalutaris Hóstia, é de Mozart. Ossalutaris Hóstia, este trecho serve tanto para o canto do Ossalutaris Hóstia, é de Mozart. Ossalutaris Hóstia, este trecho serve tanto para o canto do Ossalutaris Hóstia, é de Mozart. Ossalutaris Hóstia, este trecho serve tanto para o canto do Ossalutaris Hóstia, é de Mozart. Ossalutaris Hóstia, este trecho serve tanto para o canto do Ossalutaris Hóstia, é de Mozart. Ossalutaris Hóstia, este trecho serve tanto para o canto do Ossalutaris Hóstia, é de Mozart. Ossalutaris Hóstia, este trecho serve tanto para o canto do Ossalutaris Hóstia, é de Mozart. Ossalutaris Hóstia, este trecho serve tanto para o canto do Ossalutaris Hóstia, é de Mozart. Ossalutaris Hóstia, este trecho serve tanto para o canto do Ossalutaris Hóstia, é de Mozart. Ossalutaris Hóstia, este trecho serve tanto para o canto do Ossalutaris Hóstia, é de Mozart. Ossalutaris Hóstia, este trecho serve tanto para o canto do Ossalutaris Hóstia, é de Mozart.